E aí galera, beleza? Aqui que tá falando é o Dead, e gente, hoje eu vim trazer aqui mais um videozinho de Resident Evil 2 Remake E dessa vez eu vim trazer mais alguns mods e mostrar pra galera mais alguns mods bem irados e bem legais aí Que os modders estão fazendo para o jogo, não será os mods do Leon por enquanto, porque eu não consegui arrumar muitos mods legais para o Leon Mas prometo que farei outro vídeo mostrando alguns mods do Leon assim que eles forem lançados Então, eu resolvi fazer alguns mods aqui de outras coisas interessantes também que o pessoal anda fazendo, tá? Então, bora lá! Antes de começar o vídeo, eu gostaria de deixar dois avisos aqui pra vocês O primeiro aviso é a questão das lives, estamos fazendo lives aí, tentando fazer lives, né? Todos os dias, segunda, sexta, na verdade, às sete da noite, mas às vezes não conseguimos, né? Essa semana, por exemplo, a gente tava com problemas na internet, não consegui fazer lives Mas se tudo der certo, semana que vem já voltaremos à nossa programação normal Então eu espero vocês lá no canal de lives ou neste canal aqui, caso a gente já tenha voltado pra este canal fazendo lives neste canal Então fica ligado aí, link tá na descrição do canal que a gente tá fazendo as lives Se não tiver nenhum link na descrição é porque a gente tá fazendo aqui, então só fica ligado aí às sete horas no canal, beleza? O segundo aviso é falando que estes mods aqui, todos eles, o download deles está nos comentários O comentário fixado que eu deixar, o meu comentário fixado que eu deixar neste vídeo Vão estar o link de todos os mods que eu usei neste vídeo Pra você poder baixar e instalar no seu próprio jogo, no seu PC Lembrando que, obviamente, é só pra PC, né? O jogo, ele não funciona, esses mods não funcionam pra versão de PS4 e Xbox One Até onde eu sei, a versão de PC é a única que eu conheço que funciona Então, bora lá! Galera, então, o primeiro mod que eu queria trazer pra vocês Na verdade, são dois mods que eu juntei numa parte só do vídeo Pra mostrar pra galera que são dois mods que o pessoal já tava pedindo No vídeo anterior de mods da Claire, né? E o primeiro mod é este daqui Temos aqui, então, o modzinho em que a galera descobriu os arquivos do Chris Redfield, né? Nosso Chris Redfield descobriu que ele está dentro dos arquivos do jogo O que eles fizeram? Eles pegaram os arquivos e substituíram o Leon pelo Chris Redfield, né? Então, essa aqui é a versão desbugada dele, né? Porque tem uma versão bugada que fica com os olhos muito bugados em cima, assim, bem estranho Mas essa aqui é a versão que não tá bugada Essa versão aqui, na verdade, ela não tá bugada porque ele não tem expressões faciais, né? Depois a gente vai ver aqui na Red Scene que ele não tem as expressões faciais Então é isso, essa aqui eu acho que a maioria do pessoal já viu essa skin aqui É bem simples, ela é a skin do Reset, né? Do Resident Evil 7 Então, bora lá que eu vou mostrar pra vocês agora a outra skin Que também o pessoal pediu no outro vídeo e que eu trouxe pra vocês hoje Bom, então vamos lá Agora eu vou mostrar pra vocês a outra, né? A outra skin que o pessoal pediu no outro vídeo Olha quem tá chegando Ei, rapaz! Quem é essa aí? Quem é essa aí? Não é a Claire, não é a Claire Vamos ver se o pessoal mande quem é essa personagem Não é a Claire, cara Essa daí, pra quem não sabe, é a famosa Elsa Walker, né? Não é a famosa Elsa Walker, né? É Walker, Walker Famosa Elsa Walker, né? Mas é a skin da Claire Modelada com a Elsa, né, cara? Com o cabelo loiro e tudo, mano Tipo, tudo igual que nem no Resident Evil 1.5 Que era o original, né? Olha como fica legal, cara O Chris e a Elsa Walker juntos, velho O Chris não beija a boca porque ele Como eu falei mais cedo Ele, pra desbugar os olhos dele Eles tiveram que deixar ele Né? Deixar ele sem impasse É o Poker Face Vamos o Poker Face Então tá aí duas skins que o pessoal Pediu no outro vídeo, né? De mods que a gente fez E esse aqui No caso, a Capcom Ela já tinha feito o da Elsa Walker No original No Resident Evil 2 remake Mas ela não tinha feito 100% fiel a Elsa Walker do 1.5 Porque a Elsa Walker do 1.5 Ela é loira, né? E é por isso que os modders Estão aí para salvar nós, né? Então eles vieram aqui Colocaram o cabelinho loiro No modzinho Na skinzinha, né? Na roupinha da Elsa Walker no jogo E agora ela ficou aqui Com o cabelo loiro Então, gente Esse aqui foram os dois primeiros mods Que eu mostrei para vocês Eu vou mostrar um pouquinho mais deles Durante o vídeo Tá? Então por isso que eu não vou mostrar muito agora aqui Mas Esses aqui eu acho que o pessoal já viu Em outros lugares também, né? A Elsa Walker o pessoal já viu Até porque eles pediram E também já viram O do Chris também Porque o do Chris foi o que bombou Nas redes sociais aí E foi o que o pessoal mais viu Então vamos para o próximo mod Beleza, guys Agora eu vou mostrar para vocês aqui O próximo mod Que eu acho que é um dos mods Mais divertidos Que eu já vi Mas vocês vão ver daqui a pouco O que é este mod, tá? Antes de mais nada Eu queria mostrar para vocês aqui Com mais detalhes A nossa querida Elsa Walker, né? No caso é a skin Já normal Da Elsa Walker Com o cabelo loiro Que o pessoal Que os modders colocaram Na skin oficial Mas vamos lá Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos que importa A gente está no começo do jogo aqui A gente vai ter que salvar O nosso querido amigo Elliot Que está sofrendo Sendo devorado por zumbis Né? Mas O mod não está aqui ainda Calma O próximo mod não é o da Elsa Né? O mod que eu quero mostrar para vocês Não é o da Elsa Agora vocês vão ver qual é Um dos melhores mods Que eu já vi, cara Ele foi baseado Num modo que já tinha Se não me engano No The Darkseid Chronicles Eu acho que era no Darkseid Chronicles Né? Então Você já tem uma ideia aí Né? O pessoal que jogou O The Darkseid Chronicles Talvez tenha uma ideia De que mod bizarro seja isso Né? Bem divertido É bem engraçado E eu vou mostrar aqui Para vocês agora Ele morrendo não é engraçado Né? Coitado do Elliot Ele é tipo Faleceu Faleceu E tudo isso para fazer E tudo isso que eu estou fazendo É só para fazer Né? Mistério Vamos ver aqui então Qual é o mod Deixa eu pular aqui E agora sim Vamos embora Vamos ver qual é o mod aqui Vamos ver 3 2 1 Ah! Ah! Olha aqui guys Hehehe Olha só velho O que que é isso aqui mano? É um pedaço de queijo gigante Olha isso cara Que coisa bizarra Caiu Morreu Faleceu Que? Aí ele dobrou no meio Olha aí Aí virou um tofu Barra tetris Né? E fica encaixado Fica dois tofu Fica multiplicando os tofu Cê é doido cara Então O que o pessoal fez? O pessoal pegou O pessoal pegou aí o O O A skin do tofu Substituiu Né? E botou aí nos zumbis normais Então agora a gente tem Zumbis Que isso? Mano o tofu subiu na mesa Caraca velho Olha isso velho Vamos lá Vamos continuar aqui Pra ver se a gente encontra mais tofu Pelo caminho Pelo que eu vi Ele é uma Uma mistura Né? Tipo assim Cada parte do Cada membro do corpo Do 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 zumbi Vira um tofu Hehehe Temos aqui Temos aqui Três tofu É lá Uma Tá do outro Hehehe Deixa eu ver se eu consigo Pegar mais algumas partes Engraçadas Com Com vários tofu Bom Vamos ver aqui Como é que fica Essa cena aqui Com Com a skin do tofu Vamos ver Vamos ver como é que fica Ali é o cabelinho O tofu de cabelinho Hehehe Ela pega bem na boina da Jill Né? Ali é Vamos ver se aparece alguma coisa Ele não se move Hehehe Ah não É muito bugado Cara Parece que tá zoando um zumbi De dentro do queijo O zumbi foi O zumbi foi empacotado em queijo Ali Um queijo pendurado Cara Dá pra dar uma mordidinha Né? Quando tá com A Elsa tá com fome Aqui Ela só passa aqui E dá uma mordidinha Eita pô Bugou Sumiu Sumiu Ih Sumiu mesmo Sumiu E dá uma mordidinha no zumbi E dá uma mordidinha no zumbi Acabou sumindo o zumbi Olha só Vamos lá Vamos ver mais uma ceninha aqui Com estes zumbi Estou fundo E vamos ver aqui um zumbi Fú Né? Seria o zumbi Fú Vamos ver aqui essa cena agora Que tem aqui Com esse monte de zumbi Fú Hehehe Olha lá Vamos ver Vamos ver Olha os zumbi Fú chegando Olha como vem os zumbi Fú Hehehe Olha lá Hehehe Tá chegando Fú Hehehe Hehehe Olha um monte de zumbi Cara De tofu Cara Que bizarro Cara Hehehe Hehehe Um monte de boina Lá na Na gratin Hehehe Nossa Muito bom Cara Muito bom Aqui Hehehe Ah rapaz Esses pessoal dos mods São São Genais Então beleza Então vamos lá pro próximo modinho Que eu quero mostrar pra vocês E galera O último mod Que eu quero mostrar pra vocês É um mod Bem legal Que provavelmente eu vou começar a usar Nas minhas lives Que é um mod Que ele modifica o layout De Resident Evil 2 Remake Pra deixar um pouquinho mais parecido Com o clássico De 1998 A primeira mudança que vocês já podem ver na tela É o logo de Resident Evil Eles pegaram e mudaram o logo do remake Para o logo original De 1998 As limitações estão mais Na parte visual do inventário Dentro do jogo Mas tem algumas poucas mudanças Aqui dentro No layout do começo do jogo Se a gente for em história Se a gente for em história aqui E for em carregar o jogo Vocês podem ver Que os ícones mudaram Para os ícones do original Do Leon e da Claire O som que vocês estão ouvindo Caso alguém não saiba Não é do mod Esse som aqui é do próprio jogo O jogo ele já vem com um pacote de sons Do clássico Então eu coloquei aqui Junto com isso Só pra vocês terem uma ideia Da atmosfera que cria Com esse clássico Com essa soundtrack clássica Com as skins clássicas E também com os mods Do layout clássico Então eu vou carregar aqui Uma parte assim Para vocês verem certinho Para a gente poder Dar uma investigada Olha só Então a gente está aqui dentro do jogo Para mostrar para vocês Este layout Que ficou bem legal Também a gente tem aqui O Leon Do modo clássico Da DLC Que foi soltado aí pela Capcom Agora no dia 15 de fevereiro Que coloca o Leon e a Claire Nos moldes originais Todos quadradão Esse aqui eu coloquei aqui Só pra dar aquele gostinho Junto com essa soundtrack aqui Do game Então vamos lá 3, 2, 1 E olha só Que da hora Que o pessoal fez Os modos eles fizeram Eles pegaram E colocaram uma tonalidade De azul No layout No inventário do jogo Enquanto eles botaram Os ícones lá Tudo com fundo azul Que nem no clássico mesmo Do Resident Evil 2 original Eles também colocaram Um pouquinho de azul Colocaram um fundo azul Meio que uma Transparência Atrás pra dar aquela tonalidade De azul Que nem no antigo Que nem no inventário Dos antigos Desde o Resident Evil 1 Resident Evil 2 Resident Evil 3 Até o Code Verônica Ele tinha bastante Esses ícones assim Com o fundo azul Aqui embaixo também A gente pode ver Aqui no Condition Onde mostra a condição Onde mostra o nosso status De vida Que também eles mudaram E aqui a barra agora Ela tá meio Quadriculada Para parecer um pouquinho mais Com os jogos Daquela época Do PS1 Que se eu não me engano Era 128 bits Eu não lembro Eu não lembro Eu não sou muito bom De memória Com esse negócio de bits Mas tá aqui então Quadriculadinha Bonitinho Achei muito legal Aqui também na parte De mapa Aqui em cima Mapa Eles estão pretendendo Na verdade Mudar os ícones Para os ícones Do original Os ícones da pistola Os ícones da faca Do spray Eles estão pretendendo Mudar no futuro Para o original E vai ficar muito legal Outro mod também Que eu gostaria De mostrar pra vocês Aqui também Que é o mod Que não faz parte Desse mod do layout Que muda o layout É um mod diferente Que ele coloca As balas De Resident Evil A caixa de munição Da pistola só Da pistola Com a caixa original Então por isso Que eu coloquei tudo junto Aqui pra mostrar Pra ficar mais Uma nostalgia total Então tá aqui No cantinho A caixa original Do Tony's Arm Pra quem não sabe Deixa eu pegar aqui A gente pode ver Com mais facilidade O remake Ele tá com este ícone Aqui que vocês podem ver Aí na tela Aqui no nosso inventário Mas quando a gente checa Aqui Vocês podem ver Que eles mudaram Olha só que da hora Eles mudaram O estilo Da caixa Pra combinar Com o estilo Do original Então os modders Aí mais uma vez Salvando E trazendo nostalgia Para os games Ficou bem legal Ficou muito fiel Ficou muito realista É isso que ficou Mais impressionante Pessoal manda muito bem Pessoal manda bem Então gente É isso Esse aqui foi o videozinho De hoje Com alguns dos mods Mais legais Que eu já achei Se tu curtiu Não esquece De deixar o likezinho Compartilhar E deixa Na descrição Qual é o mod Que eu trouxe Até agora Inclusive os da Claire Que você achou Mais legal Não esquece também De deixar aí Qual o mod Que você gostaria De ver E a gente se vê No próximo vídeo Então gente Muito obrigado Por ter assistido Valeu Falou E fui